Música Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré falando sobre esse tempo pascal onde nós fomos fazendo um percurso daquilo que é esse tempo pascal do ponto de vista litúrgico passando depois pelo ponto de vista patrístico, comentando algumas homilias e sermões de padres da igreja relacionados à própria figura da festa da Páscoa do Senhor. Depois nós vimos a figura de Maria relacionada a esse tempo pascal naqueles quatro aspectos, são os aspectos da fé, Maria aquela que acreditou Maria aquela que concebeu Jesus por obra do Espírito Santo Maria que recebeu este sinal visível concebendo Jesus pela palavra e pelo Espírito Santo Maria que recebe o Espírito Santo na sua vida, na vida da igreja, na vida de cada um de nós Daí então nós vimos depois, já nesse mês mariano onde somos convidados a voltar-nos para a figura de Maria, vimos do ponto de vista teológico da onde nós podemos tirar os fundamentos, onde nós podemos concluir os fundamentos que dizem respeito aos diversos títulos relacionados à Nossa Senhora. Todos nós sabemos que ao nos voltar à figura de Maria Maria, nós também temos vários títulos que vamos acompanhando e vendo da figura de Nossa Senhora, Nossa Senhora da Saúde, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Ludes, Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora da Salete, Nossa Senhora do Carmo, ou seja, esses títulos que de qualquer forma são fundamentados em três aspectos, seja primeiro da Sagrada Escritura como nós vimos no programa passado, segundo do aspecto da relação de Maria como aquela que nos ajuda a alcançar a misericórdia de Deus, terceiro aquele que é de fato a identificação de Maria na espiritualidade e na vida de cada um de nós. Hoje nós iremos falar um pouco no que diz respeito ao culto de Maria na igreja. Por que se cultua a Maria na igreja? Como nós podemos entender então este culto de Nossa Senhora? Ou seja, porque a ela nós atribuímos já aquilo que é a figura materna, a figura de auxílio, a figura de socorro, a figura serena. Quem de nós não olha para Maria e encontra a serenidade, encontra a paz, encontra a identificação que nós temos na liturgia, portanto, da igreja. Nós então, meus irmãos e irmãs, vamos vendo que de fato Maria, a nível popular, é celebrada como mãe de Jesus. Ela, nesse primeiro aspecto do culto relacionado a Nossa Senhora, é pelo fato de ter sido a mãe de Jesus. Sendo a mãe de Jesus, ela entra na história da salvação, nos possibilitando a salvação, e então a igreja cultua Maria por ser a mãe de Jesus. Depois, nós vamos vendo que a figura de Maria, no capítulo oitavo da Luma Engêncio, nos dá uma síntese equilibrada daquilo que é a função, a missão de Nossa Senhora. A função pelo fato de que hoje ela continua trabalhando na vida da igreja, na sua intercessão, na sua presença materna, que nos consola, que nos dá força. Depois, do ponto de vista da síntese da sua vida, vai nos ensinando em diversos aspectos como seguir a Jesus Cristo. No segundo momento, nós encontramos, portanto, aquele que é, de fato, a vida de Maria do ponto de vista teológico. Ou seja, o discurso relacionado à Nossa Senhora possui uma longa história. Uma história que começa desde os textos do Novo Testamento, passando pela tradição da igreja, até chegarmos, de fato, àquilo que é, ou que nós conhecemos da figura de Nossa Senhora. E vamos vendo, portanto, que Maria, ela é, de fato, vista na liturgia da igreja, primeiramente como a mãe de Jesus, como nós dizíamos, então, agora há pouco. Sendo a mãe de Jesus, ela é, portanto, aquela que merece também a nossa resposta de amor por nos ter dado a Jesus Cristo. E quando nós vamos vendo, meus irmãos e irmãs, aquilo que diz respeito à figura de Maria, naquilo que é o horizonte do laicato, ou seja, uma coisa é vermos Maria, do nosso ponto de vista, de consagrados. Maria é modelo para nós de consagrados. Ela consagrou a sua vida a Deus, mas também Maria é vista do ponto de vista do laicato. O interesse de Maria é já presente no mundo leigo, que lhe dedica diversos volumes e páginas literárias, que, de fato, é vista realmente como uma personagem próxima à vida do dia a dia. Maria é mãe. Sendo mãe, quem não se identifica com a figura de Maria como mãe? Segundo, Maria é aquela que observa. Sendo observadora, ela está atenta aos sentimentos. Daí nós podemos entender que, se ela observa, está atenta aos sentimentos, quantos de nós, muitas vezes, também, nos sentimentos de nossa vida, podemos identificar na figura de Maria como aquela que, de fato, esteve sensível aos apelos, às necessidades dos outros, e, a partir daí, então, pedir a sua intercessão nesse aspecto. Depois, a normalidade de Maria. Por mais que nós a vejamos hoje como a senhora, a mãe de Jesus Cristo, a mãe de Deus, mas ela foi uma criatura que se torna filha, como diz Dante, nesse famoso cântico, nas suas poesias filha de seu filho, Maria é normal, ou seja, Maria teve uma vida de normalidade. Ela foi uma dona de casa, ela cuidou de uma casa, cuidou de José, cuidou de Jesus, cuidou da sua família, e daí, então, vê na figura de Maria, de fato, essa figura de normalidade. Isso é um aspecto que faz com que se identifique, também, nesse mundo leigo, dos quais foram escritos tantas e tantas literaturas relacionadas a esse aspecto da vida de Maria. Depois, nós vemos Maria como símbolo da maternidade. Maria cuidou de Jesus, concebeu Jesus por obra do Espírito Santo, e daí, então, sendo mãe, ela é símbolo de todas as mães, todas aquelas que fazem experiência de ser mães, se identificam com a figura de Maria, tendo sido, portanto, a mãe de Jesus. Daí nós vamos ver, então, meus irmãos e irmãs, também, aquilo que diz respeito, já, à figura de Maria, no que diz respeito à sua figura como próxima aos sofrimentos. Próxima aos sofrimentos porque, mais do que nunca, no momento em que ela esteve acompanhando a paixão do seu filho, nós, a única coisa que temos como informação é que ela esteve aos pés da cruz. Mas, provavelmente, se estava aos pés da cruz é porque ela estava acompanhando toda a trajetória de sofrimento de Jesus lá em Jerusalém. Ela estava presente em Jerusalém no momento, também, que Jesus chega para sofrer a sua paixão, morte e a ressurreição. Então, por isso, Maria está ligada, também, à identificação do sofrimento. Ela observa, ela acompanha, e o que é interessante é o dado do Evangelho que diz estando de pé, estando de pé. Ou seja, estar de pé significa essa consistência, essa consistência de sentimento, essa consistência de saber aquilo que estava acontecendo, mesmo sofrendo, mas perseverante, perseverante na sua vida, naquilo que diz respeito ao próprio Jesus Cristo. Daí, então, nós vamos vendo, de fato, que isso é muito importante para que, dessa forma, essa identificação da pessoa de Maria, de fato, nos ajude a torná-la mais próxima, também, de cada um de nós. Daí, nós vamos vendo, então, do que diz respeito à figura de Maria, que ela foi, depois, vista na literatura patrística, de fato, como essa imagem da igreja, imagem de mãe, imagem de mestra espiritual, ou seja, a sede da sabedoria. E, sendo a sede da sabedoria, ela também nos ensina essa proximidade do Espírito Santo na vida que ela teve, na vida de cada um de nós. Daí, nós podemos ver, portanto, que aqueles títulos que nós falávamos no programa passado e hoje, o culto de Maria, na liturgia, levando em consideração o quê? Levando em consideração essa proximidade de Maria, é que, de fato, nós vamos recorrendo a ela de diversas formas, em diversas maneiras. Na Eucaristia, nós temos a figura de Maria, por ser a mãe de Jesus, sendo Jesus presente com o seu corpo e o seu sangue, Maria está ali presente. Portanto, significa que, de fato, tendo a presença real de Jesus, também temos a presença de Nossa Senhora. Isso é uma reflexão muito bonita que nos faz nos tornar ainda mais próximos de Nossa Senhora. Nós estamos falando sobre a figura de Maria, falando um pouco aqui de respeito à liturgia, falando agora do aspecto da proximidade de Maria no nosso dia a dia, para que, dessa forma, nós vivamos intensamente este mês mariano. Voltaremos logo mais com o programa Conversa com o Meu Povo. Nós voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo, pela nossa TV Nazaré, falando sobre a figura de Maria, neste mês mariano, onde somos convidados a nos voltar a Maria como nossa mãe, porque é mãe de Jesus. Estamos vendo os diversos fundamentos teológicos, muitos, por sinal, que são ricos de interpretação e de reflexão sobre a figura de Maria, para que, dessa forma, então, nós entendamos a profundidade daquilo que é a pessoa de Maria, também na nossa vida do dia a dia. Falávamos dos títulos relacionados à Nossa Senhora, ligados à Sagrada Escritura, ligados a essa relação profunda entre espiritualidade, fé e humanidade. O que Maria pode nos alcançar nesta misericórdia, pode nos alcançar da misericórdia do Senhor em nossa vida, atravessando no culto de Maria na liturgia. Cultuar Maria significa venerá-la e reconhecê-la naquilo que ela é, levando em consideração o conhecimento que temos da distinção entre aquilo que é Jesus Cristo na vida da Igreja, aquilo que é Nossa Senhora. Tudo que é relacionado a Jesus Cristo, o que diz respeito à nossa salvação, pode também ser relacionado à Nossa Senhora. Claro, aqui, com diversas identificações teológicas, ou seja, vermos as diferenças teológicas, porém, de uma maneira geral, nós poderíamos dizer que aquilo que é relacionado de fato a Jesus, pode ser relacionado à Nossa Senhora. Nós cultuamos Nossa Senhora porque ela é mãe de Jesus. Jesus sendo esse portador da nossa salvação, Deus quis nos salvar por meio de seu Filho Jesus Cristo, esse Jesus Cristo que veio até nós por meio de Maria, Nossa Mãe. Daí nós vamos vendo, meus irmãos e irmãs, que o conhecimento que temos de Maria se dá na Sagrada Escritura. Dessa forma, vamos vendo e fazendo um percurso rápido no que diz respeito aos evangelistas, como nós podemos ver a figura de Maria? No Evangelho de Marcos, a imagem que nos oferece é aquela de uma mulher maternalmente, maternalmente ligada à pessoa de seu Filho. Ou seja, não nos admira ver Maria um dia que já pensava na vida de seu Filho Jesus, a partir do momento em que ela, quando cuida de Jesus, sendo a sua Mãe, Marcos nos dá esse detalhe da vida ou da própria figura de Maria como Mãe de Jesus. o recurso que ele faz do título de Mãe relacionado profundamente a Jesus. Nós vamos vendo também, meus irmãos e irmãs, aqui que nos diz respeito que a apresentação de Marcos no que diz respeito então à figura de Maria sendo a Mãe de Jesus também nos faz entender que no Evangelho de João se vê Maria como aquela que acredita no seu Filho Jesus. João, capítulo 7, versículo 5. Mas, ao mesmo tempo também, nós vamos ver nas bodas de Caná que ela crê quando ela se volta a Jesus para pedir a ele este grande milagre de transformar a água em vinho para que não pudesse terminar a alegria daqueles noivos. Maria, também, para o Evangelho de João, segue Jesus até a cruz. João, capítulo 19, versículo 25. Depois da ressurreição de Jesus, os parentes de Jesus assumiram um papel importante na comunidade primitiva. Ou seja, são aqueles relacionados a Jesus e dos quais, portanto, formam também uma comunidade. Daí, nós vamos vendo também que Marcos afirma que Maria é aquela que está entre todos aqueles que indicam um caminho que requer confiança e abandono da parte de Deus. Entender, meditar no seu coração todas as coisas. Vamos fazendo o percurso também de Maria no que diz respeito ao Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus, Maria é colocada, introduzida no plano salvífico de Deus. Ou seja, o plano de Deus é que todos os homens se salvem por meio de seu filho. Maria participa desse plano de salvação e dessa forma nós vamos encontrar isso nos dois primeiros capítulos do Evangelho de Mateus, que correspondentes ao Evangelho de Lucas completam o processo de desenvolvimento do anúncio do mistério de Cristo por meio, por exemplo, das gerações. que é interessante que quando nós escutamos falar da geração de Jesus por meio daquele histórico da genealogia, nós vamos ver o que, meus irmãos e irmãs? Que aqui está verdadeiramente toda a genealogia histórica para mostrar a verdadeira humanidade de Jesus, ou seja, Jesus verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. aqui está o grande desafio dos padres da igreja posteriormente de poderem intensificar intensificar essa reflexão onde, como encontrar na figura de Maria, como encontrar na figura de Jesus essa mediação entre Deus e os homens. Daí então nós vamos vendo que no Evangelho de Mateus, Maria ela é o sinal da providência divina que triunfa os obstáculos humanos. De fato, Maria ela triunfa os obstáculos humanos primeiro quando ela é concebida sem pecado original por obra do Espírito Santo. Quando José no primeiro momento não entende aquilo que aconteceu com Maria e resolvendo abandoná-la em segredo em sonho ele é avisado que aquilo que aconteceu em Maria é obra do Espírito Santo ultrapassagem dos obstáculos humanos. Daqui o Evangelho de Mateus nos ensina que Maria ultrapassa esses obstáculos humanos para que se possa cumprir a vontade de Deus em adquirir a salvação e sobretudo ela contribui ultrapassando esses obstáculos para que se dê cumprimento aquilo que é vontade de Deus na sua própria vida. Daí nós vamos vendo que Maria também é aquela que ao conceber Jesus aceitando ser a sua mãe ela cumpre ela é o canal de cumprimento da promessa de Deus. Deus não abandona o seu povo não abandonando o seu povo ele manda o seu filho Jesus Cristo por meio de Maria como sua mãe tornando-se depois a nossa mãe. Deus por meio de Maria continua a cumprir a sua promessa de estar presente no meio de nós e isso nós percebemos também no Evangelho de Mateus. Daí essa forma de nós vermos Maria como nossa mãe nos ajuda a entender a proximidade que nos dá o Evangelho de Lucas o Evangelho de João o Evangelho de Mateus o Evangelho de Marcos e até como exercício para cada um de vocês meus irmãos e irmãs nós vamos vendo o que? Que dessa forma Maria nossa mãe está intimamente ligada a nossa vida a nossa vida de fé. ligando estando intimamente ligada a nossa vida de fé nós vamos vendo os diversos itinerários da vida de Maria para que dessa forma então ela possa ser vista também por nós como justamente aquela que é o canal da salvação por meio de seu filho Jesus Cristo sendo a sua mãe. Daqui então meus irmãos e irmãs nós vamos vendo ainda ainda mais como entender Maria e a verdadeira família de Jesus se Maria é ligada a nós se nós podemos nos identificar na pessoa de Maria nós vemos também a pessoa de Maria relacionada a uma família ela teve também a possibilidade de poder pertencer a uma família e daí então nós vamos vendo o que que pertencer a uma família provavelmente ela teve uma irmã a partir do relato do evangelho de João teve provavelmente na vila de Nazaré parentes próximos primos como Isabel sua parenta e como entender então a família de Jesus junto com Maria vamos vendo sobretudo que a proximidade da família de Jesus está ligada ao próprio fato geográfico estavam todos na vila de Nazaré uma vila não muito grande mas provavelmente estejam membros de uma mesma família porém o que é interessante é ver que ao abordar Jesus pedindo para que pudessem falar com ele Jesus ao entender que Maria e seus irmãos estavam querendo falar com ele ele aproveita aquela ocasião para dizer quem é minha mãe quem são meus irmãos são aqueles que ouvem e escutam a sua palavra a palavra de Deus e a colocam em prática daí automaticamente ele confirma que verdadeiramente Maria é sua mãe e todos os seus irmãos são justamente aqueles que podem estar ligados ao cumprimento da palavra de Deus em suas vidas dessa forma então meus irmãos e irmãs nós com Maria nossa mãe concluímos essa série de programas no conversa com o meu povo nesses dias que nós estivemos juntos nessas semanas em que Dom Alberto esteve viajando participando da canonização do agora São João Paulo II e participando da 52ª Assembleia dos Bispos do Brasil ele retomará o seu programa na sua conversa com o meu povo agradecendo a cada um de vocês pela audiência agradecendo a cada um de vocês por participarem conosco dessas reflexões e dessa forma pedir as bênçãos de Deus a cada um de vocês nos encontrando no programa A Questão de Fé aqui na TV Nazaré Padre André Teles ainda continua falando com você por meio do programa A Questão de Fé falando de assuntos relacionados a nossa vida de fé pedindo intercessão de Nossa Senhora nesse mês mariano para cada um de vocês o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém